Fala pessoal, tudo bom? Hoje o nosso vídeo vai mostrar a vocês a listagem do Playstation 1 no Game Stick 4K Lite em 2023. Tem muita novidade e vocês tem que conferir esse vídeo completo. Se não é inscrito, se inscreve aí, dá o gostei que vai estar nos ajudando bastante. Bom pessoal, agora conferir a listagem do Playstation 1, tá certo? A gente vai ver alguns jogos que ainda são os mesmos do Game Stick anterior. Mas acredito que essa aqui é a grande novidade, o Drive do Playstation 1. Também temos outros jogos de futebol. Mais um jogo de futebol, né? E aqui finaliza a listagem com todos os jogos do Playstation 1. Então eu acredito que tem muita novidade, principalmente jogos de futebol que não tinha antes. E agora também o Drive que muita gente gosta desse jogo clássico aqui dos carros no Playstation 1. E no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês jogando e mostrando o desempenho desse jogo aqui do Playstation 1. É isso aí pessoal, vocês conferiram a listagem aqui do Playstation 1. E no próximo vídeo eu vou mostrar aqui, a gente jogando esse jogo clássico, o Drive. Forte abraço, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Até mais... E aí E aí E aí E aí E aí